Música Hoje a gente veio aqui na cidade vizinha Atrás de umas mudas de pinheiro Olha aqui, encontrei Esses pinheiros quando eles começam a crescer Eles são muito bonitos Aqui estão pequenininhos, cerca de uns 80 cm Mas é que na nossa região é muito difícil a gente encontrar eles Quando chegou e a menina colocou ele no Instagram Eu já vim aqui É bastante difícil A gente que tem sítio, quando vem aqui num viveiro desse A gente fica doidinho pra comprar de tudo Hoje nós vamos comprar aqui umas frutíferas E os pinheiros Estamos comprando umas palmeiras aqui no Jardim Santa Mônica Com seu Joãozinho Caruca Tá bem ali Marcando as nossas palmeiras rabo de raposa E pode botar aqui que nós estamos doando também Aham Fiz hiper roxo Aqui ó Tá em extinção, né Eu completei 60 anos E a minha alegria é plantar uma árvore Então nós vamos doar mil árvores Olha aí gente Para os clientes Para toda a população, né Só vem fazer o cadastro e receber a muda de hiper roxo Mudazinha de hiper roxo que ele está doando Terou 60 anos Quem ganha presente é os clientes, né E a natureza agradece Já marquei 6 palmeiras aqui Essa palmeira é rabo de raposa E vamos levar Essa aqui foi uma que eu marquei Elas ficam muito bonitas Eu vim para comprar o pinheiro E também gostei dessas palmeiras Elas crescem Crescem bastante rápido E ficam muito bonitas Aqui uma que eu marquei também É tanta coisa nesse jardim Que dá vontade de a gente comprar tudo Vamos aqui voltar para os pinheiros Aqui é as 7 copas Esses coqueiros estão de quanto? Esses coqueiros estão bastante bonitos Dependendo da quantidade A gente tem mais barato Vamos levar esses 3 pinheiros Não resisti não Achei bonito demais esse pinheiro Vai ser o jeito eu levar Como é o nome dessas plantinhas aqui? Tuia Ah, essas duas tuias Rapaz, eu vim a comprar só 2 pinheiros Saí com pinheiro, palmeira E outras tuias E outras plantas Tem muita variedade A gente fica Doidinho comprando essas plantas aqui A tuia que a gente comprou foi essa Os pinheiros foram aqueles ali de trás E a palmeira A gente comprou a palmeira de raposa Próxima vez que eu vim Eu vou comprar esse aqui Esse aqui é um pinheiro piramidal Muito bonito também Cheio muito bonito É isso aí Agora vamos ali Que nós temos mais de 100 quilômetros Para Chegar lá no sítio Até mais Já compramos mudas Até demais A gente veio aqui para comprar um pinheiro Compramos palmeira imperial Tuia E outras coisas Agora vamos partir A gente ainda tem mais 100 quilômetros 업ulho Pãn Pãn Tata Pãn